Música Editais de auxílio para que alunos de graduação participem de eventos nacionais e internacionais em 2019 estão disponíveis na página do Decanato de Ensino de Graduação. O valor do subsídio é de R$ 650 para eventos realizados no Brasil e de R$ 2.000 no exterior. A contribuição está destinada para pagamento de diárias, passagens e taxas de inscrições. Para mais informações, acesse o site que aparece em sua tela. Esse foi mais um Informa UNB. Continue ligados em nossa programação.